Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês E é o seguinte, hein mano O cara entrou em contato ali com o Papistola Eu falei que eu tô aqui pra vender pro cara Vamos ver se é esse trouxa aqui Tem muito cara aqui Muito cara, muito suspeito, tá ligado? Muito suspeitinho Epa, tá? Dá o papo O que que tá vendendo aí? Vendendo o que, tio? Você tá ligado, né? Tu que é, mano? Que bagulho, mano? O cano, mano O cano O cara que falou porque ia vender o cano pra vocês Falou pra vocês ficarem fora do carro, que eu saiba, não? Ouvir a mensagem aí A gente acabou de chegar, mano O cara deve tá te vigiando lá, tá ligado? Porque é pra ficar fora do carro, pelo que eu vi, mano Você acha que eu vou dar esse bait pra esse moleque? Hum, não é menino aqui não, filho? Quem é aquele cara ali correndo? Ficar aqui só parada É, mano, que vai vender o bagulho Que bagulho, filho? Tô falando pra você o quê, filho? O que que você quer? Quero revolver, mano Na pistola O cara falou que é pra você ficar fora do carro, mano Eu vi a mensagem, tio Mas o cara mandou, mano Eu mandei a mensagem Falei, fica fora do carro Acho que eu vou dar uma olhada sem esses caras dentro de carro Eu vou sair dentro do meu Nem fudendo, filho Eu tô vendo um cara correndo, tá ligado? Tô achando aquele aqui de cara correndo Que tá querendo na pistola Ah, você sabe quem é, sabe quem foi Ó, amigo O cara te mandou uma mensagem Você não tá obedecendo o que você quer, mano Vai ser, qual que vai ser? Vai vender ou não vai? Se você fechar meu carro assim O negócio vai ficar doido pra vocês dois, hein? Mano, vai vender ou não vai? Só pra o bagulho Meu amigo, olha a porra da mensagem, caralho Vocês são burros, porra Tá, vai Tô fora do carro É, então Fica aí, ó O cara falou que eu preciso ficar fora do carro, mano Você acha que eu vou dar uma olhada assim? Não sei se quem é esses caras, tipo Vamos dar uma volta Vamos ver se não tem nenhuma pegadinha aqui Tá ligado? Deixa eles lá fora do carro, mano Ó, eles não estão mais fora do carro Olha lá, olha lá Tá vendo? Não vou vender, né, mano? Não vou me arriscar, né, tio? Não, né? Fica ligeiro então na cidade aí, ô Pau no cu Tranquilo, tio É só sair da frente do meu carro Então vocês usam nenhum freio Pra ficar na minha frente Esses moleques vão morrer, tio Eu tô ligado quem é esses moleques da BMW Eu ia vender pistola pra eles Mas Tô sentindo uma treta O bagulho ia ficar muito louco pra eles Eu já marquei esse carrinho deles Deixa eles Tá fudidinho Tem alguém da BMW que vai tomar umas balas Só deixa os caras entrar aí, mano É porque eu tô sozinho, mano Vem pra cima dos caras sozinho é foda, né, velho? Eu acho que uma espécie tá uma bosta aqui agora Ia vender a pista Vou mandar mensagem Fica fora do carro Os caras não ficam Fazer o quê, né? Eles tão querendo me fechar Eu vou passar por cima deles com esse carro aqui Eles não tão vendo que isso aqui é uma 6x6, não Atropelo aquele carro deles ali Ai, eles tão só procurando, só procurando Eu só tô observando Só observando Pô, foda que não tem ninguém pra me ajudar aqui, mano Se não, eu ia pegar esses moleques tudo, velho Dez molequinha aí O cara falou pra mim Teve um cara dentro da BMW dessa Falando que ele que toma conta da cidade Ele deu sorte que não tinha policial na hora, cara Se não, ia pegar esses filha da puta Agora tem policial, agora eu tô sozinho Aí não dá pra me fazer Eu vou esperar os moleques entrar Aí se der, a gente vai atrás desses moleques A gente já sabe que é uma BMW preta Não deu pra identificar quem é Mas acho que o carro é padrão, tá vendo? Como é que os caras são, ó Já sabe que o RP não é aquele forte É esse tipo de cara que tem que tomar as barras, tá ligado? Só investigando eles Eita porra, carro capotando Então já volto com vocês, deixa os caras entrar aí Desce, Joe Tranquilo, tranquilo Desce por gentileza, tomou na cabeça aí Vira de costas pra mim por gentileza De boa, de boa É uma revista de rotina aí, positiva A gente tá procurando uma dubster Ela mesma tava numa troca de tiros entre a polícia No terceiro comando da capital Tranquilo, mas nessa aqui não Não, posso segurar o senhor, tranquilo Não, positivo Porém vai ter que ser uma de rotina mesmo Tranquilo, tranquilo Só o veículo Guardando todos que eles montaram na cidade, hein, positiva Mas eu posso ter trocado de cor, algo do tipo E a gente tá verificando tudo Tranquilo Eu ia até dar um toque pros senhores aí, ó Tem um cara com a BMW preta aí Os caras tão tentando botar o terror na cidade, tá ligado? Deixa eu achar a mão e olhar pra mim aqui BMW preta É, a BMW preta Tem dois caras dentro Tem dois caras dentro Eles tão procurando alguém pra comprar arma Que eu vi a conversinha deles, tá ligado? Fica esperto aí Que os caras tão querendo botar o terror aí Positivo Tranquilo, tranquilo Pode ouvir e checar Ah, meu bom, pode passar aí, velho Nada consta aqui, não Tudo certinho Pneu, tudo certinho Tem problema algum Tá liberado aí, senhor Pode prosseguir isso Tranquilo, senhor Tranquilo Bom trabalho aí Tá indivíduos aí portando o mesmo estilo de caminhonete do senhor aí? Não, não é caminhonete não É uma BMW preta Ah, tranquilo, tranquilo Não, não Tô falando do seu amigo Ah, tô ligado Entendi, entendi Os caras lá, né Se eu achar alguém com a mesma caminhonete de caminho Eu dou um toque pro senhor aí Positivo Eu vou tá averiguando se a BMW preta Tá colocando os procurados aí Muito obrigado pela informação A gente pode conseguir viajar de cima a bora Já meti aquela caguetada naqueles filha da puta Da BMW Então é a polícia e eu atrás deles agora, tá ligado? É assim que a gente brinca, cara Alguma hora a gente vai pegar esse troxa Eles tão querendo Eu posso até ajudar a polícia a pegar ele Mas tá de boa Então daqui a pouco eu volto com vocês de novo Rapaziada, voltando aqui, cara Tá ligado aqueles caras lá do... Do carro tacando com pistola, mano Mano, eu te juro que eu tô enrolando eles a mais de 25 minutos, cara Tá ligado aquele chat do anônimo? Eu boto bem assim Vendo pistola 35k Aí aqueles caras... Eu tô ligado com aqueles caras Eles respondem Aonde? Eu falo Tô indo pro pia Aí eles Beleza, então eu vou encontrar lá E eu não ia, cara Aí os caras Ah, vou sair daqui Aí do nada eu mandava outro anúncio Ah, tô vendendo pistola pro 38k Aí o cara fica falando Aonde? Ah, cara Tô passando perto do pia Aí eles Ah, vem aqui Vou esperar Mano, isso ficou uns 25 minutos Eu mandei uns 4 trote pros caras, velho Agora na quinta eu tô indo lá, velho Bicho, eu não tava gravando, velho Eu tava rindo demais, cara Eu passei tanto trote Que até a raiva que eu tinha desde já passou, mano Agora eu vou vender pro sol pros caras, velho Os caras... Tipo... Ah, 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 ah Eu não tava gravando, cara Por que eu não tava gravando essa porra, velho Na moral, eu tava me rasgando de rir aqui, velho Os caras aonde? Porra, vai vir não, cara? Ah, eu vou embora Aí do nada eu mandava outro anúncio Tá vendo a pistola 40k Não, faz dança pro 70k É uma beleza Onde você tá? Ah, eu tô aqui no pia Tô indo aí Esse carro mais uns 5 minutos lá Agora não Agora eu estou aqui, cara Eu vou falar pra eles Eu que tava passando esse trote, mano Vamos ver o que eles vão falar Vamos ver Eles estavam lá um trouxão, né? Caralho E aí, você que tá fazendo a nerf, hein? Nerf? Nerf, mano Academia Academia Aqui, pô Foi bombado Vai ficar bombado, não, pô? Ah, aquele cara lá, mano É ele que tá vendendo Eu vou te perguntar É você que tava indo lá do pia lá, mano? Sou eu mesmo, por quê? Você tá querendo duas pistolas, mano? Tô ligado? Você tá querendo duas pistolas Mas só tá você aí Ah? Cadê seu parça? Pra que você tá querendo duas pistolas? Tá ali, tá ali Ué, por que você saber, mano? Não é, mano? Você tem uma mão só, velho? A outra tem que tá dirigindo Meu parceiro tá chegando aí Teve AVC, meu truto Não, pode crer, mano Cadê? Cadê a grana? Você que tá vendendo os ferros aí? Tá na mão Eu conheço, eu conheço Ele mandou vir aqui Eu quero ver se você tá com grana Quando tiver a grana, a arma aparece Tá na mão Tá na mão o dinheiro? Tá na mão Tá no porta-mala aqui Moro, abre o porta-mala aí, então, pô Ué, cadê o brinquedo, mano? Meu, o brinquedo você vai ver Quando eu ver a grana, né, velho? Você acha que a gente começou hoje? Ué, a grana tá aí no porta-mala, mano Ué, mano, mostra a grana, caralho Vou mostrar a grana e você botar o revólver em mim aí Como é que eu fico? Que revólver, tiozão? Você acha que eu vou andar armado assim, mano? Não precisa de andar armado, não, mano Tem gente olhando nós aqui nesse exato momento, ó Fica tranquilo Mas é dinheiro limpo ou é dinheiro sujo? Limpo Vê o que, irmão? Vê o dinheiro, tio Eu não vi dinheiro nenhum Com o porta-mala vazio Ah, então vai ficar sem a pistola e tal, meu irmão Tranquilo, tá? Falou, é O bagulho tá comigo aqui, ó Me revista aqui que você vai ver, você tá louco? Sai que bom, você só vai ver a pistola depois que eu ver a grana Se eu não ver a grana, você não vê a pistola Nem eu que tô querendo a pistola Revista, ué, me revista que você vai ver, ué Aí, tá aí Fica lá na entrada da favela Fica lá na entrada da favela, hein Favela da milícia, fica lá na entrada Eu não sei como é que é que eu vou pra lá Deixa eu marcar no seu GPS aí Vou seguir na cidade antes de ontem Deixa eu marcar no seu GPS aí Entra aí no passageiro e marca Você acha que eu vou trazer a arma assim pro cara? Vê, você tem que botar aquela pressão na cabeça dele Porque ele tá indo pra favela Ele não vai tentar a coisa errada, né, tiozão? Já vou botar na cabeça dele que tem gente mirando pra ele E pau, 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 né? Estão ligados Agora eu tenho que ir lá em cima pegar as armas, mano 70k, né, tiozão? Porra, 70k, mano? Eu compro a pistola por 10k? Eu vou ganhar dinheiro pra caralho, velho Ganho 50k, só nessa brincadeira, feio Tá louco, cara? Cara, mas eu ri, mano Como eu ri, velho? Na moral, esse bicho ficou uns 20 minutos Eu tinha que ter certeza que esses caras Não tava querendo roubar, essas coisas Acho que agora eles não tão, não Eles tão querendo a mesma arma, velho Então, quando eu chegar lá Eu volto com vocês Vamos ver o que vai desenrolar isso aí Então, rapaziada, os moleque tão lá, hein Então, deixa eu pegar aqui Duas pistolas Duas Pegar Duzentas balas Cem balas a cada pistola Vou vender pros caras, por 70k Tô vendo que vai dar isso aqui Eu nem botei máscara Não fiz porra nenhuma, mano Esqueci disso Mas, porra, botar máscara lá na academia É arriscado também, né Não vai dar nada, não Esses caras não vai que aguentar, não Parece aqueles bandidinhos, tá ligado? Eu já dou aquela colada neles logo, né Logo de início Cheguei, cheguei Vou dar uma fila pra vocês aqui, hein Cheguei Fala aí Pra essa porra funcionar sempre Se quiser alguma coisa A parada tem que ficar entre nós aqui, hein, mano Se vazar alguma coisa Eu vou saber que é vocês, hein, velho Tá tranquilo? Ok Dá o papo, né, mano Faz o seguinte Passa metade Que eu te passa Uma pistola e uma coisa Depois você passa a metade Que eu te passa a pistola e a parada Se quiser eu posso passar uma pistola Eu pago o outro mitado, tá aqui Como é que é? Eu pago o outro mitado Já foi, já foi O cara já mandou aqui Malei a pistola Quer que eu passe pro outro lá? Outra? Com braço e agora Com braço e agora, menor Vem cá, vem cá Você vem cá Cheguei Aí, foi? Cheguei, cheguei, cheguei Foi ou não foi? Na foto é só o dele, só Olha só pra Já passou o dinheiro pra você Tranquilo, tranquilo Cheguei É porque Pode ter cana aí fora, né Então É bem seguro Ó, pra saia Quando eu quiser mais, mano Chega aqui no pé do morro E dá um toque Que a gente desce E faz a parada Tudo de boa? Firmou, firmou Com certeza, hein É nóis Bora, sangue bom Falou Tranquilo Aí, ganhamos 70 mil Conto Ih, vendendo duas pistolinhas, tio Eu compro as pistolas pro DSK A tabela padrão é de 35 a 45 mil Pra vender pros caras Então eu vendi pro 35, cara Então, tá tranquilaço Bom, o vídeo acho que não vai acabar por aqui, né Ficou muito curto Então daqui a pouco eu volto com vocês Assim que tiver mais alguma coisa De boa? Já volto Se vai querer pegar lá o Porsche Se vai pegar o Porsche lá Eu mesmo Me segue aí, me segue aí Vão lá na garagem lá É, rapaziada Acho que eu vou vender o Porschezinho, hein Acho que achou o cara que vai pagar 1.2 bilhões no Porsche 1.200 mil, fiote Eu queria 1.300, mas não deu Seu capu tá um pouquinho perrado aí, mano Pode que nem aquela Z1000 ali, rapaz A Z1000 é minha Rapaz, deixa eu te dar uma volta rapidinho, rapaz Posso dar, pode dar Não cadê, não cadê Posso dar, rapaz? Pode, pode dar Valeu aí, rapaz Deixa eu ver aqui esse negócio Rapaz, é meu sonho, rapaz Eu gostei do carro aí Gostou do carro, mano? O carrinho tá bom, mano Novinho, tá ligado? Olha a rodinha aí, ó Rodinha top Vamos lá prazer te dar aquele dinheiro, meu Ele tem prazer Aí lá eu já te trouxe o dinheiro Bora lá Bora lá na praça Aí, caralho Acho que a gente achou um comprador pro Porschezinho Aleluia Porsche é bonito, é Mas é muito lerdo, mano Na real Só com o power, brasil Deixa o cara andar na moto dele Quem ia fazer uma porra dessa, velho Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele vai pagar mesmo, né Carro top, velho Tá ganhando um carrinho top Tonadão Com preço bom, mano Quanto que você tá querendo, meu irmão? Um milhão e duzentos, mano Tio, eu tenho um milhão e cem certinho Deixa eu ver como você tá esse aí Um milhão e quanto? Eu tô com um milhão e cem só, cara Porra, um milhão e cem Porque o carro me quebra, né, mano Porra Cacei com quatrocentos paus Só perdi pra o carro, mano Depois eu te faço Depois você vai passar o outro cem mil? Ah, não pode confiar em mim, velho Demorou então, vai lá Demorou o que? O cara foi que vai pagar os cem mil depois, né Então vamos deixar, né? Tô achando que esse cara tem money Só pra ele não ficar zerado Talvez ele não tá querendo pagar um milhão e porrada, tá ligado? Tão vendo por um milhão e cem mil aqui Mas depois ele vai pegar e vai me passar os outros Os outros money Agora com esse dinheiro a gente vai poder comprar um outro carro, mano A gente vai comprar um outro carro top, top, top E ainda não sei o que é, mano E eu tenho mais quinhentos mil dinheiro sujo pra lavar Então, fi, vai ficar com os dois e porrada Vou pegar um carro que... Que corra Corra, corra de verdade Esse aqui tava correndo, só que não tá mais Não sei porquê O cara tá com pena de tirar dinheiro lá, hein, velho Tá demorando aí pros caras pegarem o dinheiro lá no caixa? É, eles tão... Tô vendo que vocês vão autorizar eu pegar o dinheiro aqui Porque... A quantia é muito alta, né? Pode crer, pode crer Fala que é pra comprar um carro, mano Ele já vai, faz rápido Pessoas próximas De boa, mano Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis Um milhão e cem mil Aê, mano Tô esquecendo esse pequeno, porém É, pior, agora a gente tá a pé aqui O guincho levou Calma que eu vou lá com você lá, velho Que minha moto ficou pra lá Deixa eu guardar aqui, filho Cinquenta e sete mil, moleque Ele tá com o dinheiro Aí, vambora lá, velho Bora lá que tá meio perigoso aqui Aquele carrinho lá Ah, eu trabalho com vendas de produtos, tá ligado? Produtos perecíveis Obrigado Perecíveis, tá foda Entendi Qualquer coisa aí que estiver precisando É só dar um toque também, mano Deixa eu ir ali Vou pegar agora o carro que eu não tenho mais, né? Agora o carro é dele Cuida bem Cuida bem do carro lá, mano Carrinho é top, velho Pode deixar Eu queria pegar uma Ferrari, mano Putz, querido, ó, velho Eu vou mostrar pra vocês os carros que tem, cara Aí vocês dão uma olhada Qualquer outro dia Que o senhor vê que eu tô aí na cidade Só o senhor ir lá no DP que eu vou estar lá Aí o senhor vai vir Tranquilo, tranquilo Essa porra é policial Super carro Ó, eu já poderia ter pego esse carro aqui Vamos ver a ficha dele Velocidade máxima 264 Já não gostei Esses outros carros aqui são muito caros, mano Ó, o carro top que eu queria pegar é esse aqui, ó Cadê? Esse aqui não Esse aqui é muito caro Muito caro Esse aqui, ó Olha esse Corvette, velho Putz, que pariu, velho Malandro Vou ver a ficha 292 Esse Corvette tá top, velho Caralho, a LaFerrari 12 milhões, velho É impossível, velho E aí, rapaziada Tô achando que eu vou pegar esse carro aqui, ó 2 milhões e 850 mil, velho Olha só, velho O cara pega 292, velho E é bonito, filha da puta Vamos ver a primeira pessoa Olha isso, velho Olha isso, mano O que que é isso? Deixa eu mostrar os outros carros que tem lá pra baixo Esses carros aqui não adianta a gente ficar olhando Porque ele tá muito, muito, muito alto, ó Olha essa Ferrari 7 milhões, mano Eu não tenho esse dinheiro todo, velho Vamos passar, vamos passar Esse aqui não Não Também não Esse aqui pode até ser 2,900 Mas olha aí É carro de drift Nem dá Esse aqui é 5 milhões Esse aqui é 1,9 milhão Mas é aquele carro daquele cara Mas esse carro aqui é padrãozão, velho Corvetão É difícil de eu ver ali na rua, velho O que que vocês acham? Esse carro aqui Ou Corvette? Deixa nos comentários aí, velho Eu creio Corvette, mano Corvetteinho Top É difícil você ver Então deixa Deixa nos seus comentários Demorou? Então o vídeo vai acabando por aqui O vídeo tem bastante partezinhas Fazendo algumas coisas Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou Fui